Música Estamos aqui na divisa de Alagoas com Pernambuco fazendo operações, operação de vida segura junto com a Polícia Militar de Alagoas e Polícia Militar de Pernambuco O Comandante-Geral da Polícia Militar está aqui em Alagoas com o objetivo, é exatamente fazer enfrentamento ao tráfico de drogas e também ao tráfico de armas e alguém que esteja cometendo um crime num lugar, num estado e indo para o outro Para a gente é mais uma oportunidade de colocar em prática as ações do 6º Batalhão aqui que é uma área de divisa, uma área que exige uma atenção maior Uma ação que envolve vários estados do Nordeste que tem trabalhado conjuntamente, integrados para combater principalmente o tráfico de drogas, tráfico de armas e as quadrilhas que atuam nas ações de roubo a banco isso é importantíssimo e hoje nós estamos aqui com essa ação nós, eu, o secretário de Defesa Social, dando apoio a essa ação que representa muito para a segurança pública do estado de Alagoas a coisa melhor do mundo foi você estar aqui com a gente proteção para a gente, para a nossa família pelo menos para uma viagem tranquila e segura aqui é uma das operações que fazemos sempre, em corriqueiramente e hoje estamos aqui registrando, apoiando, inclusive com o helicóptero, essa operação é ação de f서quera e hoje estamos aqui com o helicóptero eu estou aqui com o helicóptero